A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Confira agora as principais notícias da região no Expresso Regional. A Agência Nacional de Telecomunicações irá efetuar o bloqueio a partir do dia 8 de dezembro deste ano de celulares em situações irregulares no Rio Grande do Sul. A medida impacta diretamente aparelhos que foram habilitados de 23 de setembro em diante e faz parte do projeto Celular Legal, que tem como objetivo fortalecer o combate a roubos, furtos e adulterações, além de inibir o uso de celulares não certificados. Os usuários precisam ficar atentos a outro detalhe. Além de existirem aparelhos sem a certificação da Anatel, há aqueles que até contam com o selo, mansão de procedência duvidosa, até mesmo fruto de ações criminosas. E na manhã de hoje, a assessoria de imprensa da Prefeitura de Tapes divulgou o gabarito provisório do concurso público do município. As informações podem ser conferidas no site da Prefeitura em www.tapes.rs.gov.br. Órgãos da Polícia Rodoviária Federal, Brigada Militar, Comando Rodoviário da Brigada Militar, Detran, RS e Polícia Civil estarão mobilizados na viagem segura de Revolução Farroupilha. A 93ª edição da operação se estenderá por cinco dias, desde a zero hora desta quarta-feira, 19 de setembro, até a meia-noite do domingo 23 de setembro. A intensiva na fiscalização coincide com a Semana Nacional de Trânsito. A intensiva na fiscalização coincide com a Semana Nacional de Trânsito 2018 e faz parte da programação de ações das instituições parceiras.